Bom dia galera, bom dia! Estamos aqui no centro de Lausanne Vamos filmar pra vocês um pouquinho Que hoje o tempo está meio feio Está tocando o sino da Catedral de Lausanne Essa catedral é a Notre Dame Estamos em cima da ponte aqui Olha pra vocês verem Que é a parte mais alta aqui do centro Bem alta aqui Sempre está meio chovendo Hoje não está muito bonito, está meio feio Se não está bonito, está feio Legal aqui Olha a catedral lá em cima que bonita Também nibilinado Esse prédio que vocês estão vendo é um negócio de aposentadoria Olha só Ali é um elevador pro metrô Vocês conhecem um pouquinho aqui da parte mais alta Tem um hotel também, bem grande Só vi perguntando pra mim Ah, por que você não vê gênero na rua? Gente, o pessoal aqui não fica andando à toa não Eles Ou pega metrô ou carro E é de serviço parcar É que parou? Não sei nem dar o vídeo aqui então, né? Estou andando devagarinho aqui Que é pra não tremer muito Porque não trouxe o gimbal E já tem uma outra visão Que bacaninha Estou vendo? Estou todo em casacado E eu de manga de camisa É pra acabar, né? O Jorjão é foda Beleza, galera? Dá um joinha no vídeo aí se você gostou Já tá pingando na lente aqui Já ficou uma marquinha ali na lente ali Mas ó Tá aí Top 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 das galáxias Se inscreve no canal Curte o vídeo aí Sempre vai ter coisa nova aí E aí, Paulo Félix Vamos ver agora Vou desafiar você, hein? Quero saber tudo sobre essa igreja aí Quando começou a ser construída O ano Se é católico Se é protestante Vai me contar aí, hein? Vou ver se tá aberto Eu vou entrar lá, viu? É imponente Muito grande Muito grande mesmo Uma igreja enorme Vou entrar lá, galera Vou subir o degrau aqui Esse dia os caras ficam Falando que eu fico Ofegante Rapaz, eu sou gordo Eu subi uma escada dessa aqui Chega ali em cima Eu já tô Normal Mas minha pressão tá boa, viu? Fica tranquilo Eu vou ver aqui de cima Bem alto também É bonita, né? Ave Maria Não, a igreja, né? E o... Chique, bacanizado Vamos lá, vamos lá Vou entrar lá Praça da Catedral Olha aí, ó É muito grande É gigantesca, viu? É gigantesca Acesso Aquela entrada principal É a entrada principal Gigante, viu? E aí, Paulo Félix Que ano que começou a fazer essa igreja aí Aos vitrais lá Trabalho bonito, viu? Chique Muito legal Muito legal Olha aí, só Aqui de cima Dá pra ver Dá pra ver É legal Pena que Lozano tá muito Muito nublado hoje Aqui de cima dá de ver quase toda a cidade Aqui tá em obra Desde o ano passado Lá tem a outra igreja Acho que é São Francois Aqui tem um Negócio Se quiser observar a cidade Você põe uma moeda aí E observa Olha só Que gigante No verão fica bem bonito Essas coisinhas aqui Muito legal Vamos lá Ixi, dá Uma volta no quarteirão aí Essa é a melhor visão dela Essa visão aqui Se o dia inteiro Pra pessoa passar ali Pra passar ali A hora que eu tô filmando Mas sei lá Já terminou a consulta lá Agora vamos Depois eu emendo os vídeos aí, galera Olha o tamanho da torre Chique Tem um cara que fica cantando as horas lá, viu? Muito top Catedral Notre Dame de Lausanne Beleza? Já tô tudo molhado Mas valeu, viu? Sacrifício aí pra vocês A história Olha, pingou outro pingo aqui Beleza, galera? Se despedindo aí então com vocês Dessa belíssima imagem aí Da Catedral de Lausanne Se você gostou do vídeo Dá um joinha aí Se vocês quiserem que eu filme lá por dentro tudo Vocês comentam aí no comentário Que eu vou entrar lá com o tempo Uma hora que é muito grande E vou subir lá em cima Vou subir, né? Na torre Fazer um vídeozinho bacana Não sei Beleza? Olha esse café aqui Que eu falei que é bacana Vou tomar um cafezinho aqui Legal Olha, hoje tá chovendo Olha lá Que visão maravilhosa Isso é top, né? Olha o senhor tomando café Bom juro La via é bela Olha que legal Já pingou outro pingo de água ali Aqui você tem que evitar Direcionar a câmera pras pessoas, viu? Pera aí, galera Vou passar um paninho aqui Vê se eu tiro essa gota Bem alto aqui, né? Pera aí, galera Espero que vocês tenham gostado Dá um joinha Se inscreva O importante é isso Pra motivar a gente a fazer os vídeos Tá bom? Olha lá Fui Um abraço Espero o joguinho de vocês aí no vídeo, hein? Fala, Lufé Eu sei que é curioso aí, ó Os dados da ponte, ó Consegue ler? Vou embora, olha lá Foi Que bacana, né? Eu não consigo parar de filmar, gente Eu adoro mostrar as coisas, né? Agora eu vou embora